MÚSICA MÚSICA Espaço aberto a todas as vertentes da arte, o canal no YouTube Peixe Barrigudo reúne e divulga o trabalho de diversos artistas autorais, não só daqui de Guarulhos, mas de várias cidades do país. E um dos criadores do Peixe Barrigudo é o nosso convidado de hoje do Ponto de Vista, Joel Dias. É daqui a pouquinho, não saia daí! MÚSICA Começando o Ponto de Vista de hoje com o Joel Dias, que é um dos criadores do canal. No YouTube Peixe Barrigudo. Joel, é um prazer recebê-lo aqui na TV Câmara. Prazer, obrigado pelo convite. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como é que surgiu essa ideia de ter um canal no YouTube que divulga o trabalho de diversos artistas da região, trabalhos bem autorais. Por que vocês tiveram essa ideia? Certo, começou um evento, vocês devem ter ouvido falar, era o Noites Autorais, que o Wolf do Vale organizava aqui no centro a cada 15 dias de segunda-feira. Aí muitos artistas da cidade se encontravam lá pra mostrar o seu trabalho autoral. E eu e o Vitor Calha, a gente ia sempre lá, o Vitor cantava, eu lia poesia, fotografava. E tinha muitos artistas lá que a gente achava incríveis, eram muito bons. E aí eu chegava em casa, queria ouvir mais música deles, colocava lá no YouTube e não tinha. Procurava, procurava, não achava a música deles. Aí fiquei com essa coceira, falando, meu, precisa ter um material bom, essas pessoas são boas, precisa ter alguma coisa pra eu ouvir. Aí a gente foi conversando e decidiu fazer, pra poder produzir alguns amigos nossos que tinham um trabalho muito bom e a gente queria poder ouvir mais. Foi a questão de necessidade, assim, de artistas independentes, autorais, não terem tanto espaço numa mídia convencional, seja em rádio, TV. E aí como é que você vê essa questão, essa relação com as redes sociais, com o YouTube? É algo que acaba fomentando um pouco a arte, mas tida como independente, até uma arte de periferia também? Sim, porque é um espaço que é aberto, o espaço tá lá, você só precisa produzir e colocar. Não tem nível de qualidade, não tem nada, você pode produzir e pô, a gente prima pra fazer um trabalho de qualidade pra tá lá. Porque se tiver qualquer coisa também, às vezes não é bom pro próprio artista. Aí a gente faz pra tá bom, né? Pra ter uma coisa boa lá. Acho que ajuda, porque não dá pra ter todo mundo, assim, nas rádios, porque eles não querem todo mundo também. Eles querem o que vai chamar mais gente pra ouvir a programação e vender a propaganda. Então lá a gente tem o espaço pra colocar o que a gente acha bom. E não necessariamente o que a gente gosta, às vezes vai artista lá que nem eu, nem o Victor somos muito fãs, mas a gente vê que o trabalho é bom. Também não necessariamente o que é comercial que vende, né? Sim, porque o nosso trabalho lá a gente tá fazendo pra fomentar artistas. E boa parte desses artistas são aqui de Guarulhos, mas essa não é uma restrição do canal, né? Tem artistas de outras cidades. Sim, a gente começou, porque a gente começou com amigos nossos aqui da cidade, por isso tem muita gente aqui de Guarulhos. Mas a gente ainda conhece muita gente boa na cidade. Tanto que o Arnaldo Afonso, que tem um blog na Folha, ele fala muito de arte cultural, ele fez uma poesia perguntando o que tem nessa água de Guarulhos que nasce tanto artista bom aqui. E a gente faz muitos amigos daqui, só que a gente não se restringiu. Tem gente de outros estados, tem do norte, do nordeste, do sul, tem gente de todos os lugares. Mas sempre gente que é independente. E o nome Peixe Barrigudo tem alguma relação com a história de Guarulhos? Por que desse nome? Tem. A gente vive contando umas histórias fáceis de que a gente tinha peixinho quando era pequeno, ou que o Vitor tem cara de peixe e eu que sou barrigudo. Mas veio do Guaru de Guarulhos, que tem um amigo nosso, Gabriel Rabá. Ele foi a segunda semana do Peixe, inclusive. Ele tem uma música onde ele fica falando dos bairros da cidade e aí ele fica, Peixe Barrigudo, qual é a sua, meu irmão? Então aí a gente pegou esse nome. O Peixe Barrigudo ele explicou que veio do Guaru, que é o índio barrigudo ou o peixe barrigudo. Aí no começo a gente não sabia muito bem que nome colocar, esse nome era bem legal, tinha a ver com onde a gente começou. Então a gente pegou e levou. E como é que vocês construíssem essa relação com os artistas? Imagino que esse daqui da cidade, vocês têm uma relação mais próxima, se trombavam por aí. Mas como é que vocês construíram isso? Onde é que vocês encontram essas pessoas que depois são expostas no canal de vocês? Bom, a gente participa de muitos eventos culturais, eventos independentes, sarau, os islãs. Eu ajudo a organizar também o islã do prego. A gente está sempre andando por aí, participando de show da galera e um mostra o outro. E artistas que a gente não conhece, a gente geralmente pede para mandar mensagem lá na página. Ele manda mensagem na caixa de entrada da página, mandando alguma coisa que ele já produziu em vídeo para a gente dar uma olhada para ver como é que é o trabalho dele, se ele está fazendo com qualidade, se a gente acha que ele precisa treinar um pouco mais, estudar. Mas a gente conversa assim, vai indo para os lugares. Já são dois anos de canal agora, né? Acho que vocês já viraram uma referência em um canal de música autoral. Não necessariamente só de música, né? De todas as artes, vocês reúnem artes de diversos setores. Mas já se tornaram essa referência? As pessoas já procuram vocês, de fato? Sim. Hoje o Peixe Barrigudo é muito mais conhecido do que eu, do que o Vitor. Às vezes, muitas pessoas que a gente nunca viu na vida, vêm e falam Ah, eu vi o Peixe Barrigudo. Eu falo, eu produzo o Peixe Barrigudo. Nossa, eu já acompanhava o canal. Ele já está maior do que a gente. E como é que é o dia a dia de vocês? Vocês editam tudo, produzem tudo? Tudo que tem de material lá, tem à mão de vocês? Sim. A gente grava sempre junto, para ter as duas câmeras. Eu fico com uma câmera 1 e o Vitor com a câmera 2. E eu mesmo que faço a edição. Eu que edito todos os vídeos mesmo. E ele cuida de conversar mais com as pessoas. E hoje, mais de 300 já, né? Rapaz, mais de 300. Já tem dois anos. São pelo menos três por semana. Sempre três por semana? Vocês têm essa regularidade? Sim. Sempre segunda, quarta e sexta. Foi o que a gente combinou assim, que foi começar o canal e a gente combinou. Vamos ter vídeo toda segunda, quarta, sexta, não importa o que aconteça. E tem, assim, restrição de uma quantidade X por artista ou não? A gente produz três vídeos por artista. Só que aí, se o artista tiver algum projeto extra, aí a gente também faz gravações pagas, né? Uma produtora audiovisual. Aí a gente também pode divulgar outros trabalhos lá no canal, mas a semana do Peixe Barrigudo, cada artista é uma semana. A semana do Peixe são três vídeos. Legal. Agora, vou falar um pouquinho assim, você acha que criar o canal foi também para suprir uma falta de espaço que tem na cidade, poder público? Como é que você enxerga essa questão? Porque a gente sabe que, especialmente no audiovisual, muitos artistas vivem dependendo um pouco de lei, de incentivo, de editar o público. Você, né? Vocês que têm esse viés independente, como é que você vê essa relação do público com o fomento da cultura? É algo que vocês também almejam? Acho que deveria ter uma estrutura maior? Como é que você vê isso? Sim, precisava de estrutura, porque é difícil. A gente tenta produzir evento, o pessoal da cidade sabe como é difícil conseguir alguma coisa. E, assim, o audiovisual, realmente, o pessoal daqui, tanto, não está em editais na cidade. Não tem muito edital na cidade, quase não tem. Então, o pessoal pega editais de outros lugares, o pessoal do audiovisual daqui geralmente produz curta para participar de festivais lá e por fora. Acho que precisava de um incentivo, sim. Às vezes, a Secretaria de Cultura oferece... A gente vai fazer um evento e tem um espaço lá. Se quiser tocar, toca. Mas não ajuda a transportar equipamento, não paga o transporte, não paga a alimentação. Recentemente teve aquela polêmica da virada cultural, que os artistas daqui não tiveram, não foram pagos, não seriam pagos. Teve toda uma polêmica envolvendo isso. Você consegue fazer uma análise, assim, ainda cedo nessa primeira administração do GUT? Já foi um ano de administração, estamos no segundo. Você acha que dá para fazer um paralelo se teve melhora, piora, se permaneceu no mesmo? Alguns eventos foram realizados, como até a amostra de cinema. Como é que você vê esse início? Então, a vantagem é que uma coisa que ele prometeu que fez foi que os espaços estão abertos. Só que uma coisa que ele prometeu e não fez, a Secretaria prometeu e não fez, é que esse ano não ia ter nenhum edital, não iam pagar nada, porque ia gastar para reformar tudo. Os teatros ainda estão com um monte de cadeira quebrada, ainda está faltando luz, não tem equipamento em todos os lugares. Então, permaneceu mesmo, não ajudou ninguém a mais, mas também não atrapalhou ninguém. Então, quem consegue fazer seu trabalho sozinho, que não precisa de ajuda, está fazendo um trabalho que é só porque acha legal, não porque precisa viver disso, está ótimo, porque tem um espaço aí. Mas para quem está estudando a arte, está tentando viver da arte, não dá. E o canal lançou também no final do ano passado, o primeiro videoclipe? Porque, no geral, os vídeos que tem lá são vídeos de apresentações, não é um videoclipe com uma história, com um tratamento mais de ficção. Conta um pouquinho desse vídeo. Certo, foi o videoclipe da música Amar, do Vitor Kalli e o Gabriel Peri. O Gabriel também é daqui de Guarulhos, embora ele esteja morando em São Paulo agora, o Vitor também começou a morar em São Paulo, mas eles produziram essa música junto, a gente já tinha a ideia de começar a produzir videoclipes mesmo, porque a gente quer sempre estar crescendo o canal, não queremos estagnar, porque se for ver os primeiros vídeos há dois anos atrás, era uma coisa completamente diferente do que é hoje, e a gente quer evoluir mais. E aí a gente falou que era a hora de tentar, sim, e agora a gente está com o plano de tentar, pelo menos, lançar um videoclipe por mês, produzido, bem produzido, editado. E vocês já devem lançar um agora em janeiro também? Isso, mais um do Vitor Kalli. Por enquanto a gente está produzindo o trabalho dele, porque ele é um dos criadores do canal, então ele tem as músicas, é mais fácil da gente se encontrar e organizar as ideias, então a gente está produzindo as músicas dele por enquanto. Tá certo, então a gente vai encerrar o bloco com um trechinho desse videoclipe de Amar. E o ar que eu devia guardar Se desprende do peito E soma com o vento Mas com o cheiro de dentro Do seu eu sedento Que consome a terra Em cada movimento Voltamos com o ponto de vista, hoje recebendo o Joel Dias, que é um dos criadores do canal no YouTube Peixe Barrigudo. Joel, a gente falava um pouco dos vídeos que o Peixe Barrigudo produz, mas não é só disso que o Peixe Barrigudo vive, né? Vocês também fazem eventos ao vivo. Fala um pouquinho desses outros projetos. A gente tem dois eventos que a gente produz, que são eventos ao vivo, e estamos começando um terceiro agora também. Os dois formatos de eventos que a gente faz são o Peixe ao vivo, que a gente faz alguns pocket shows de artistas e tem um palco aberto para artistas da cidade mostrarem também o seu trabalho autoral. A gente faz o Peixe Apresenta, que aí a gente traz artistas que a gente acha que já estão com um trabalho também já mais estruturado e aí é só o show deles. E agora está ajudando a produzir a escotilha, que é um espaço lá no Bexiga, que aí o Victor está ajudando a organizar lá e aí o Peixe está ajudando a divulgar. E com que frequência que acontecem esses encontros? Tem essa frequência mais certa? É algo mais difícil? É difícil, mas a ideia nossa é produzir pelo menos um evento por mês também. No mínimo um evento todo mês. A ideia era revezar um mês o Ao Vivo, um mês o Apresenta, mas a gente está vendo que talvez fique mais realizando o Ao Vivo, porque o Apresenta não deu tão certo ainda. E a escotilha acho que eles estão organizando também uma vez por mês. E vocês falam que o canal é aberto a todos os tipos de arte, diversos setores, mas há uma predominância nos vídeos, na música, né? Sim. Por que isso? De fato, está sendo feita mais música do que, por exemplo, artes plásticas, teatro? Por que tem essa predominância? Tem dois motivos, eu acho que são principais. Um é que a gente tem a expertise maior em produzir vídeo de música, a galera vê música lá. Então, aí o segundo motivo é que é mais músicos procuram a gente. O pessoal das Outras Artes é muito difícil irem atrás da gente. E muito da nossa agenda hoje está sendo atender o pessoal que pede para gravar com a gente. No meio a gente coloca alguns amigos que a gente quer gravar, mas muita gente está sendo quem vem pedir para gravar. O pessoal das Outras Artes não manda mensagem e fica meio difícil da gente organizar a gravação. Tem algum outro projeto que vocês destacam, assim, que não é ligado à música, mas que teve uma repercussão positiva? Tem o Islã do Prego, aqui no Centro de Guarulhos, que eu falei, também organizo, que toda segunda, segunda-feira do mês faz o evento aqui na Praça Getúlio Vardas e tem público, no mínimo, de 150 pessoas, toda edição. Fica uma segunda-feira, a noite inteira, um monte de jovens da periferia falando e ouvindo poesia. Eu acho que é uma coisa bem legal. E como é que tem sido a repercussão, assim, com o público do canal? Vocês têm tido bastante acesso, as pessoas têm dado um feedback, assim, positivo? Sim, está crescendo, está crescendo numa proporção legal. A gente, no primeiro ano, cresceu 3 mil, no ano passado cresceu 5 mil, hoje tem 8 mil curtidas no Face e tem 5 mil, 6 mil no YouTube. A gente quer, esse ano, ainda chegar nas 10 mil no YouTube, para poder também usar um pouco do espaço do YouTube Space, que ele é para canais a partir de 10 mil. Aí a gente pode usar o estúdio deles também. E as pessoas, elas, para a gente, para mim, para o Vitor Cali, não é tanto, porque a gente não tem a nossa cara no peixe. O peixe é o peixe, a gente é o produtor do peixe. O peixe é o peixe. Mas, para os artistas, sempre os artistas falam que ter o material lá ajuda muito a conseguir trabalho. Vocês acompanham, assim, esse pós, assim, depois que o artista teve o trabalho dele exposto? O que isso afetou a vida dele, a carreira dele? Sim, algumas pessoas, algumas pessoas até, eles falam com a gente, porque a maioria dos artistas que gravam, depois eles vêm participar dos nossos eventos também. Os nossos eventos ao vivo fazem pocket show para a gente. E eles sempre falam que ter os vídeos produzidos ajuda. Ajuda a poder mandar para algum lugar, pedir, ah, tem um material, manda o vídeo. Porque é um material bem produzido. E eles gostam de usar. Tem alguns artistas que estão até em ascensão grande, assim. A própria Nina Oliveira, que esteve aqui participando do programa, ela costuma participar, até na televisão mais convencional, ela costuma participar de programas. Sim, a Nina, inclusive ela, no começo ela ajudou a gente, porque a gente conheceu ela antes de começar a gravar. E aí a gente estava começando, o canal ainda estava pequeno, e a gente conversou com ela, ela quis gravar com a gente, porque viu que a gente estava produzindo bem. E aí ela aceitou gravar. Aí a participação dela fez crescer rápido o canal. Foi uma crescida, assim, estourou uma semana. Na terra serei plenitude Do ser minha força real Poderosa mãe Ventre ancestral Mas aí depois dela teve outros. Teve a Bia Ferreira também que veio, participou com a gente. Ela falou que estava difícil. Aí ela fez os vídeos com a gente, os vídeos dela são muito vistos, estão entre os mais vistos do canal. E ela conseguiu, está conseguindo trabalho, está conseguindo viver da música muito bem. Quando eu a vejo Ela emana uma luz E o meu desejo adora É minha cruz Aquela moça Que mexe comigo De uma forma Que eu nem acredito Mas agora falando um pouquinho de você, além de ser produtor e editor do Peixe Barrigudo, Você tem o seu lado artista também. Você é poeta, fotógrafo. Fala um pouquinho assim De como é que começou essa sua relação com a arte. Foi algo desde cedo que despertou em você? Ah, não. Assim, tem um pouco no sangue. Minha mãe é poeta também. Escreve, participa de eventos, organiza um monte de coisa. Mas ela começou a se envolver mais ativamente Depois que eu já era adulto. Foi adulto assim também. E ela começou a participar de alguns eventos. E aí eu comecei. Eu precisava, às vezes, levar ela. E eu comecei a acompanhar. E aí eu comecei a me interessar. E falei, não, acho que eu podia tentar também fazer alguma coisa. E na época eu estava fazendo faculdade de rádio e TV. Teve um semestre de fotografia. E aí eu falei, ah, vou começar a tentar fotografar. O pessoal gostou das fotografias. Eu falei, vou continuar fotografando. E aí eu comecei a escrever também. O pessoal gostou. Falei, ah, legal. Também gosto de escrever. As pessoas gostam de ouvir. Vamos fazendo. E você costuma se apresentar também nos eventos? Ah, difícil. Nos que eu organizo é mais difícil ainda, porque estou na organização, estou indo atrás de um, falando com o outro, precisar chamar para arrumar o som. Daí não dá tempo. Mas quando dá, eu gosto de ler alguma coisa. Você tem algum favorito, assim, que você lembra? Um trechinho, assim. Não vou te colocar na berlinda, mas você tem algum favorito? Ah, tem umas poesias. Tem uma que eu gosto muito de falar, que eu gosto de poesia curtinha. Eu gosto de ir em evento de poesia, que tem em slum, batalha de poesia, tem de 3 minutos e tem de 10 segundos. Gosto dessas de 10 segundos, mas só de decorar. Tem uma que eu falo, que é... Meu Deus que me livre de uma religião que me ensine a odiar alguém. É preciso ter fé, mas é preciso amor também. Que linda. Obrigado. Bom, eu queria também, já encerrando o programa, agradecer a sua participação. Se você quiser divulgar o site do Peixe Barriguro, para que artistas aqui da região possam entrar em contato com você, ter o trabalho deles divulgado. É, pelo Facebook, tem que mandar mensagem lá para a página. Manda um inbox lá e a gente dá uma olhada no material e tenta arrumar a agenda. A agenda é meio complicada, tem bastante gente. A gente tenta marcar, assim, geralmente manda mensagem. A gravação vai ser daqui a uns 4 meses, talvez. A gente dá um jeito. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Agora, para encerrar o programa, a gente vai ficar com outro poeta, também é músico, mas uma poesia do Arlen Noah, recitando aqui para a gente, para encerrar esse ponto de vista de hoje com o Joel Dias, que é um dos criadores do Peixe Barriguro. Eu não quero que você me olhe segurando a bolsa e gritando para a amiga, corre, mas não é nada pessoal. É que alguém de cor uma vez me roubou e eu passo mal, mas não é por causa do seu vestido. Apesar de achar que rosa é para mulher e bermuda azul é para menino. Ei, eu não ligo se você me nota. Se anda comigo, para quê? Agregar seu sistema de cotas? Não, nada contra esse pano no cabelo. Mas na minha terra, para minha gente, isso é coisa de macumbeiro. Que seja, sou todo feito de macumba, perna, cabeça, coxa, olho, nariz, dente, boca. Eu sou todo feito de macumba, perna, cabeça, coxa, olho, nariz, dente, bunda, resistência, pulsando na boca e nos ouvidos. Eu não vou me fazer de sofrido, eu não vou te entender se gritar que é vitimismo. Foi-se o dia que eu estava corroído, exaurido, moído. Epa! Epa, re! Macumba, a cabaça produz um som que te ameaça. E ameaçado se sinta, pois todo dia vai ser assim. Vai escorrer pelos olhos, saltar dos ouvidos e pular da boca. Vai ser macumba transbordando em mim. Epa, re! . Transcrição e Legendas Pedro Negri